Oi, lindasas, tudo certo? Estamos nós aqui de novo para mais uma aula, para mais aprendizado. E a gente mal acabou, né? Já teve prova, já teve tudo e a gente tá aqui. Pois é, nossa vida tá assim, tem que ser nesse ritmo e a gente vai aprendendo, pegando jeito, tá certo? Bora aprender? Olha, esse assunto eu prometo assim, ah, professora, mais uma vez a senhora diz que presta. Mas é, presta atenção, que ele é bem legal, ele é muito, muito, muito bom de se aprender. E a gente vai aprender muito fácil, tá certo? Qualquer coisa, conta comigo, a gente tá aqui pra isso. Então bora pra ele, que tem como nome produtos notáveis? Ave Maria, que bagaceira, que nada de bagaceira. Primeiro, produto todo mundo sabe, ou não? Acho que sim, né? O que é um produto? É o resultado da? Isso mesmo, notável. Notável significa importante. Uma coisa importante, por exemplo, você, que tá aí do outro lado, né? Você, Micael. Você, o Arlen. Você, deixa eu ver, meu Deus, Maju. Você, Rafael. Você, Sara. Vocês são notáveis, vocês são importantes. Todos, tá? Porque eu não vou falar o nome dos trinta e tantos. Mas todos vocês são notáveis para mim, são importantes para mim. Então vocês, assim, vocês são resultados, vocês são as somas notáveis. Aqui são produtos, mas vocês são as somas, as somas do papai, as somas do maior. Eu sei que é uma besteira mesmo, mas releve, né? A gente tá de quarentena, a gente pode. Então, produtos notáveis são resultados de multiplicações importantes. Assim como você é uma soma notável, assim eu sou uma soma notável, aqui são produtos notáveis, tá? Então temos aqui, ó, multiplicações importantes. É isso. Acho que deu pra entender, né? Uma explicação melhor que essa, nem quanto eu não mando nele, né? Então, ó, produto da soma, multiplicação de somas, produto da diferença, produto, multiplicação de duas subtrações, produto da soma pela diferença. A ordem aí não importa, tá? Claro que o nome é soma pela diferença, mas pode ser os parênteses contrários. Aí, professora, que bagaceira é essa? Primeira coisa, vamos relembrar lá um pouquinho do sétimo ano. Quando a gente tem assim, ó, 2 vezes x mais 3. O que a gente fazia o tal do? Ai, que negócio. Tal de quê? Do chuveirinho. Isso mesmo. 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 3, 6. Aqui não vai mudar em nada. Vai ser a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. A gente vai fazer a distributiva. O que é que muda do que a gente viu no sétimo ano pra agora? Significa que agora vão ter mais de uma coisa pra multiplicar. Eu tenho dois parênteses. Não é só ali, um exemplo que eu fiz era um numerozinho fora, e a gente tinha que multiplicar o que dava dentro. Agora não, são dois parênteses com duas coisas pra serem multiplicadas. Tá certo? Então, ó, vamos fazer aqui as contas. Eu coloquei, ó, outra coisa. Não são só esses os produtos notáveis, tá? Tem mais dois. Sendo que, assim, pra um vídeo não ficar tão enorme, e pra vocês pegarem um jeitinho já, vou colocar só esses e depois os dois, gente, quem aprender esse aqui, os outros dois é fichinha, tá? Outra coisa que a gente pode ver, nos livros de vocês podem aparecer assim. Então, observe uma coisa. Eles dois não são iguais? Esse produto da soma, qual a outra maneira que pode aparecer, ó? Assim. x mais 2 elevado ao quadrado. Porque eu tenho duas coisas iguais. É uma potência, certo? Então, pode aparecer desse jeito. São duas coisas iguais. Então, o x mais 2 elevado ao quadrado. Então, o x mais 1, o x mais 1 soma. Aqui. A mesma coisa, ó. Pode aparecer assim. x menos 2 ao quadrado. Aqui não, porque uma é mais, outra é menos. Então, não tem como reduzir. Tá? Então, ó. Vamos resolver aqui a letra A. Primeira. Não é o primeiro que eu fiz ali. Tem x mais 2, vezes x mais 2. Tá? Como é que a gente faz? Mas, gente, preste atenção. Você vai pegar cada um do primeiro. Ó, esse primeiro parênteses, você vai multiplicar com todo mundo que tá aqui dentro. Você vai fazer chuveirinho com todo mundo que tá ali dentro. E o segundo, você vai fazer chuveirinho com todo mundo. É fácil. Parece grande, parece complicado. Mas, não é. Depois vocês vão pegando o jeito, vocês vão ver que é a coisa mais fácil do mundo. Preste atenção no que eu vou fazer agora, ó. Chuveirinho. X vezes x. A gente já aprendeu como é que se multiplica a letra. Somos expoentes, né? Aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, fica x ao quadrado. Agora, ele com o 2. Tem muita gente que acha que é o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo e tá acabado. Não é. Primeiro com todo mundo, segundo com todo mundo. Tá? X vezes x, tá? Aqui, x ao quadrado. X vezes 2. 2x. Sempre, olha, outra coisa. Tem que fazer o jogo de sinal. Eu fiz aqui direto, mas eu vou voltar. Aqui é mais, aqui é mais. Não preciso colocar porque ele é o primeiro. Agora, o x com 2. Mais, com mais, mais. Observe que tudo aqui tá positivo. Então, o mais tem que ficar no meio. Quando você terminou a conta, bota o sinal de mais. Tá? Aí, agora, fiz o primeiro com todo mundo. Agora, eu vou pro segundo com todo mundo. 2. Mais 2 com mais x. Mais 2x. Sempre, tem o cuidado com o sinal. Mais 2 com mais 2. Mais 4. Pronto. Finalizado. Aí, naquele trabalhinho que eu pedi pra vocês, pedi pra que vocês aprendessem a questão da soma, né? De soma de polinômios e tudo mais. Aqui, ó. Responda aí pra mim. Mesmo que eu não cheguei escutando, né? Como é que, o que é que falta pra terminar? Eu só preciso somar esses dois aqui. E pronto. Porque eles têm a mesma parte literal, as mesmas letras. Então, ó. Vai ficar aqui, ó. Presta atenção. É isso que eu tô querendo dizer, ó. Esse de dois, eu vou juntar. x ao quadrado. Aí, ó. 2x com mais 2x. Mais 4x. Que é desse resultado aqui. Mais 4. Pronto. Finalizou. Não posso somar mais nada aqui, porque não tem nada semelhante. E acabou-se. É isso. Certo? Não tem nada de dificuldade. Professora, tá muito fácil. Ô, peraí, professora. Ainda não tô entendendo muito. Vamos pro segundo. Que, quanto mais a gente fizer, mais vocês vão pegando o jeito. Tá? Segundo. x menos 2. Vezes x menos 2. Mesma coisa. Primeiro, daqui com todo mundo de lá. Segundo, daqui com todo mundo de lá. Sendo que agora tem sinal negativo. Tenham cuidado com o jogo de sinal. Tá certo? Ó, x mais x com mais x. x ao quadrado. Mais x com menos 2. Aí, ó. Menos 2x. Ó o jogo de sinal. Tem que ter cuidado, tá? Menos 2 vezes x. Menos 2x. E menos 2 com menos 2. Menos com menos mais. 2 vezes 2, 4. Tá vendo? Facilmo. Só tenham cuidado com o jogo de sinal. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Observe que sempre a gente tá somando os do meio. Quando é que você sabe que tá fazendo certo? Quando você vai juntar os do meio. Tá? Repete o x quadrado. Não tem ninguém com x quadrado fora ele. Devo 2x e devo 2x. Devo 4x. Esse resultado aqui de cima. Mais 4. Ó o que é que eu quero que você faça. Dê uma pausada aí e observe pra mim o que que essas duas coisas aqui tem em comum. Pausou? Observou? Então, ó. Eu acho que você, né? Como é o aluno inteligente que você é. Você percebeu, ó. Os dois primeiros termos são iguais. E os dois últimos termos são iguais. Muda só o sinal do meio. Justamente. Observe que todos aqui eu coloquei com 2. Pode ser com 3, pode ser y, pode ser de várias maneiras, tá? Sendo que, pra eu colocar mais, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Então, ó. Nesse caso aqui, quando você tem o produto da soma, todo mundo fica positivo. Quando você tem o produto da diferença, só o termo do meio fica negativo. Só e somente só. Beleza? E pra gente finalizar, a gente vai fazer o terceiro ponto, o terceiro produto, que é o x mais 2, vezes o x menos 2. Mesma coisa. Cuidado com o jogo de sinal. x vezes x, x ao quadrado. x vezes menos 2, menos 2x. 2 vezes x, 2x positivo. E 2 vezes menos 2, é o jogo de sinal, mais por menos, menos 2 vezes 2, 4. Lembra que os termos do meio são aqueles que a gente sempre junta. O que vocês observam aí? Eu devo 2x e eu tenho 2x, eu vou ficar com 0. Então, o que é que eu faço aqui, ó. Eu corto. Vai sobrar o quê? x ao quadrado menos 4. Pronto. Finalizou. Esse aqui eu vou deixar só um desafiozinho pra vocês, tá? Pensem pra mim como é que essa... Eu posso resolver isso aqui de uma maneira mais rápida. Esse aqui tem um jeitinho, tá certo? Porque, ó, observe que disso tudo sobrou o x ao quadrado menos 4. Observe uma coisa. O produto da soma pela diferença, o primeiro, ó, sempre positivo, e o segundo, sempre negativo. Vocês vão, com o tempo que a gente tá fazendo, vocês vão se ligando cada vez mais nisso. Tá bom? Então, ó, dá um printzinho na tela, para aí, copia tudo, pra vocês aprenderem mais. Então, foi o que eu fiz dentro desse assunto. Deixei um exerciciozinho. Bem pouco, acho que são 2 ou 3 questões pra vocês fazerem. É, eu deixei aqui uma cola, 73, 74, 75. Por favor, copinho, mais uma vez. 73, 74, 75. Sei que teve prova, sei que tá nessas emoções aí e tudo, mas vai dar certo, tá bom? Quero que vocês peguem aí tudo certinho pra fazer a atividade, tá bom? Um beijo, estudem, amo vocês e até a próxima.